Porque agora a gente vai falar do poder das pedras, porque elas existem também, os cristais, existem no nosso planeta há milhares de anos e ainda, Fabiola, explica pra gente mais um pouquinho sobre o assunto que a gente vai falar agora. Pois é, Marcio, olha só, civilizações antigas, como a grega e a egípcia, né, já conheciam o poder das pedras e dos cristais e já usavam esse poder como instrumentos pra promover a cura, o bem-estar e também o equilíbrio energético. E foi por isso que eu convidei aqui pro nosso estúdio o André Viana, que é terapeuta holístico. Bom dia, André, obrigada pela presença. Bom dia, bem-vindo. Então, como é que você começou a estudar o poder das pedras, assim, pra várias questões da vida? Os cristais é uma coisa de adoração pra muitas pessoas, né, as pessoas acham aquela coisa fascinante e tudo, mas existe a comprovação científica de que elas têm o poder de exercer sobre a vida humana, né? Então, isso, assim, no princípio foi uma curiosidade e se tornou uma parte da terapia que eu exerço, que é a terapia de reiki. E ela é complementar e foi alimentando minha vontade de conhecer mais e estudando mais e mais, e até que cheguei a usá-los como terapia, hoje, principalmente como terapia do sono. Era isso que a gente ia comentar, gente. Eu não sei se muitas pessoas sabem, mas as pedras, elas têm o poder de ajudar a melhorar a qualidade do sono. E foi isso que me interessou nessa entrevista aqui com o André, porque ele tem umas postagens no Instagram e ele mostra exatamente isso. Quer dizer que as pedras podem fazer com que a gente durma melhor, durma mais tranquilo? É, exato. Hoje em dia é difícil a gente ter um sono de qualidade, principalmente por causa da poluição eletromagnética, né? E uma das coisas que os cristais exercem é essa limpeza do ambiente. Eles fazem a transformação de energia no ambiente que está poluído e, dessa maneira, faz com que a produção de hormônios que promovem o sono entrem em equilíbrio. Porque no quarto é TV ligada, é celular do lado da cabeceira e outros e outros eletrônicos. Isso influencia? Exatamente, influencia diretamente. Então, hoje ninguém se afasta do telefone celular, mas o telefone celular, ele é ofensivamente responsável pela insônia. A gente está vendo aqui que tem várias pedras dentro dessa daqui. Qual a função exatamente dessa quando a gente coloca no quarto? Vou explicar para o pessoal de casa, né? O que é esse objeto aqui? Olha, gente. Aparentemente, ele pode ser visto como um objeto de decoração, só que é muito mais do que isso, né? Exato. O nome desse objeto aqui chama-se Orgonite. Ele vem de um estudo, desde 1930, de um cientista que trabalhou junto com Freud, que se chama Orgonite. É lógico que chegou a isso hoje devido à evolução que os outros cientistas deram continuidade. O Orgonite, ele faz exatamente essa transformação de energia no ambiente. Ele promove o sono uma vez que ele limpa a poluição eletromagnética, uma das responsáveis. E como eu desenvolvi uma terapia mais voltada ao sono, o estudo dos cristais me levou a descobrir que cada pedra tem uma função na frequência vibracional e influencia no sono. E quais são as pedras que estão presentes nesse Orgonite aqui? Nesse Orgonite eu tenho aqui a turmalina negra, que é a principal, super responsável pela limpeza energética. Certo. Eu tenho quartzo transparente, que é o principal, e outros cristais que participam também no relaxamento, na função terapêutica de relativa à ansiedade, essas coisas. Então, ametista, quartzo rosa, citrino, e dentre outros. E qual a diferença dessa para essas duas? A gente vê que são parecidas, mas formato diferente. Essa daqui, como a Fabiola já falou, ela fica como uma peça decorativa, né? Essa daqui, por exemplo, ela tem os mesmos cristais dessa daqui, só que ela está encoberta e enriquecida com a turmalina negra, que ela funciona exatamente para aumentar a limpeza com relação às ondas eletromagnéticas. Ela serve também para usar no escritório. Digamos que são essas pedras aqui, só que trituradas, para que a pessoa possa entender melhor. Também. E esse aqui é mais para ambientes corporativos e tal. Esse aqui é mais pessoal, é feito para aquela determinada pessoa. É, isso. Esse é o seu, né, que eu fiz especificamente para você. Pois é, gente, olha, o André fez essa daqui para mim. Eu reclamava muito, que às vezes é insônia, a gente tem muitas preocupações. E eu já comecei a eliminar até dentro do quarto, porque eu não sabia disso, essa questão de TV ligada, de muitos cabeamentos, até a antena, aquele aparelho da antena de TV a cabo, aquilo ali também prejudica, né? Tem que ligar só na hora certa. Aliás, nem deveria estar no quarto, né? Não deveria, o quarto é o lugar de dormir, né? Pois é, eu sempre pensei assim, né? Eu penso o contrário, mas eu gosto de TV. É verdade. Independente do horário. Se você tiver um organite no quarto, você pode deixar o celular. Já que a gente não pode lutar contra, a gente utiliza dele para inverter e aí não vai interferir no sono. Quando as pessoas te procuram, os empresários, enfim, eles fazem tipo uma consulta para poder ter uma peça dessa em casa ou no escritório, como é que você depois sabe que a pessoa não está tendo aquele sono suficiente, está com, digamos, algumas energias que estão interferindo nessa qualidade do sono? É. Algumas pessoas, elas apresentam ansiedade, depressão e outros. Em alguns casos, é originado pela falta de sono e em outros casos a pessoa tem, devido a algum distúrbio emocional, aí entra a função terapêutica dos cristais no qual o meu conhecimento está sendo aplicado. Eu faço um estudo da pessoa, uma coisa mais íntima e eu alcanço esse objetivo, que é torná-lo mais... Gente, e a ação disso aqui diretamente no corpo, na mente da pessoa? A gente se sente mais calmo, a gente se sente mais tranquilo. Nos primeiros dias você vai notar uma certa diferença porque o organite vai estar ali do seu lado. Ele causa o quê? Para passar para as pessoas aí, André? Ele causa uma mudança, eu posso dizer assim, ele é uma autocura. Ele faz com que você encontre seus próprios problemas. Tanto é que, em alguns casos, a pessoa está fazendo um bloqueio, uma autossabotagem e é preciso uma intervenção verbal, conversar com a pessoa para que ela permita a autocura. Então, nada disso acontece se a pessoa não permitir. Ok. Muito obrigada por essa introdução. Eu que agradeço. A gente sabe que é um assunto muito vasto, né? É o Instagram do André para quem quiser mais informações. Para quem quiser saber mais informações, vai lá, deixa sua mensagem, pode deixar lá o seu e-mail, que o André entra em contato com vocês, tá certo? E muito obrigada pela presença e até a próxima. Eu que agradeço a vocês. Obrigada, André. Vou desligar a TV agora. Tá. Quer dizer, à noite. Muito obrigada.